Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, tenha um dia excelente, melhor do que ontem e que o Espírito Santo venha conduzi-los de acordo com a vontade dele. Essa é a maior glória do ser humano, ter a direção, ser possuído pelo Espírito de Deus, ser possuída pelo Espírito do Altíssimo. Não tem nada mais precioso, glorioso, rico, porque quando ele possui a gente é por toda a eternidade, não é por alguns dias, anos aqui na Terra, mas é por toda a eternidade com vida excelente, como ele é excelente. Bem, preste atenção ao que Deus falou para Abraão. Ele disse assim, depois de 99 anos, Deus apareceu a Abraão, com 99 anos. Ele apareceu com Abraão. Primeiro apareceu com 75 anos. Agora, 24 anos depois, ele aparece para Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Só Deus é, só Deus é, mais ninguém é. Todos nós estamos, mas ser só Deus é. Ele é o único, o Todo-Poderoso e por toda a eternidade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Se você ler esse texto e meditar, você há de convir que, como pode o ser humano, como pode o ser humano ser perfeito, sabendo que o pecado nos tornou imperfeitos por natureza. Mas Deus não pede nada que nós não possamos atendê-lo, nada. Tudo que ele pede para nós, nós podemos atendê-lo, porque senão ele não pediria. Não é algo impossível. Mas, o que fica claro é que, como poderemos andar na presença de Deus para sermos perfeitos? Como? Eu não vejo Deus, eu não toco em Deus, eu não sinto Deus. Como é que eu posso andar na presença dele para ser perfeito? Lembra que nós temos falado que Deus é palavra? Deus é palavra. Deus é espírito. Deus é palavra. Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas ele é espírito, essencialmente espírito. Deus tem alma que sente, ele sente as nossas dores, mas ele é espírito. Ele é espírito e verdade e palavra. Então, tudo que Deus fala é perfeito e acontece. Como que eu posso andar na presença de alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Como? É simples. Quando você pensa os pensamentos de Deus, que são as suas palavras, quando você vive nos pensamentos de Deus, quando você se sujeita aos pensamentos de Deus, isso é difícil, não porque Deus faz difícil, não. É porque nós somos, por natureza, rebeldes. O ser humano já nasce rebelde. Rebelde. Como que esse ser humano vai obedecer uma voz, uma palavra, um pensamento de alguém que ele não vê, não toca, não sente? Nem vendo, nem sentindo, nem tocando, a pessoa obedece a palavra da outra, não é? Não é verdade? Então, como a gente pode andar na presença de Deus quando os nossos pensamentos estiverem sujeitos, submissos à sua palavra, aos seus pensamentos. Então, se eu penso a palavra de Deus o dia todo, se eu estou sempre pensando, sempre com a cabeça na palavra, nos ensinamentos, nas promessas, nas obrigações, nas minhas responsabilidades para com ele, então eu estou andando na presença dele. E quando eu ando na presença dele, com os meus pensamentos combinados, com os dele, ou melhor, sujeitos aos pensamentos dele, então eu estou andando na presença de Deus. Então, se eu estou em casa, no trabalho, na rua, na faculdade, na escola, seja lá onde for, onde quer que eu esteja, se os meus pensamentos estão nos pensamentos de Deus, então eu estou andando na presença dele. Obviamente que isso não é possível quando a pessoa tem uma vida ativa com as coisas deste mundo. Por exemplo, você vai a uma balada, como é que você vai colocar o seu pensamento, sujeitar o seu pensamento ao pensamento de Deus em uma balada? Como você vai no futebol? Como você vai pensar nas coisas de Deus torcendo pelo seu clube? Não é? Como você pode pensar os pensamentos de Deus com atividades exclusivamente que entretêm a sua mente, que desviam a sua mente dos pensamentos de Deus? Impossível. Impossível. Mas, se a pessoa quiser andar com Deus, e não são muitos, são poucos os escolhidos, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas os poucos escolhidos que se sujeitam a pensar como Deus pensa, Então, claro, essas pessoas com certeza estarão andando em espírito, vivendo em espírito, andando em espírito, com a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, essa criatura se torna perfeita aos olhos de Deus, porque os seus pensamentos vão simplesmente exemplificar a sua fé, mostrar a sua fé, a sua dependência dele. Eu sei que isso, na prática, no dia a dia, no trabalho, nas coisas caseiras, ou no trabalho mesmo, é complicado. complicado, mas, mais complicado é quando a pessoa não anda nos pensamentos de Deus, porque os pensamentos que ela está envolvida são pensamentos, às vezes, de dúvidas, de medos, ansiedades, de problemas. Então, as pessoas se amufinam com os pensamentos desse mundo, com as coisas desse mundo. por exemplo, hoje nós temos a internet, você entra na internet, você traz o mundo para dentro de si, da sua cabeça, tem entretenimento para todos os gostos, tem tudo ali, coisa boa e coisa que não presta, mais o que não presta. então, quando a pessoa traz o que não presta para dentro da sua cabeça, como que ela pode enfrentar os problemas do dia a dia com o poder de Deus? Não tem como, mas se ela pensa de acordo com o pensamento de Deus, então ela ela vence os seus medos, ela vence suas dúvidas, ela vence as vozes, a voz do diabo, ela vence a voz da dúvida, ela vence a si mesma, ela vence o mundo, ela vence o mundo, por isso que Jesus disse, Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, com a fé focada em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito, pedireis o que quiseres, o que você quer? Quando você anda na presença de Deus, ele satisfaz as suas necessidades, aliás, Davi disse, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração, que maravilha, mas, para você agradar a Deus, você tem que estar andando na presença dele, para você andar na presença dele, você tem que pensar como ele pensa, pensar sujeitando a sua vida, seus pensamentos, suas vontades, direcionando a sua vida de acordo com os pensamentos dele, é isso, minha amiga, meu amigo, eu sempre me perguntei, puxa, como é que a gente pode ser perfeito, meu Deus, nesse mundo, mas Deus finalmente nos deu a resposta, pensa como eu penso, e então você vai viver na minha presença e vai ser perfeito, então, minha amiga e meu caro amigo, quando a gente pensa, por isso que Deus chamou, ele chamou o profeta Ezequiel, o tomou e o colocou no vale, no meio do vale de ossos secos, e disse, agora profetiza, você tem meu pensamento, então profetiza, porque à medida que você vai profetizando, as coisas vão acontecendo, e aconteceu, então você que está nos assistindo, nesse dia 10 agora, traga as pessoas que você sabe que são ossos secos, são um saco de ossos secos, traga-as em uma igreja universal do reino de Deus, porque os servos do Altíssimo vão profetizar, eles vão falar aquilo que Deus quer, que Deus deseja, que é dar vida aos ossos secos, fazer delas novas criaturas, tá bom? Amanhã, à noite, aqui, no Templo de Salomão, às oito em ponto, nós estaremos falando com vocês a respeito desse assunto, dos mistérios do reino dos céus, que são revelados apenas aos interessados, não aos curiosos, mas aos interessados, não aos aventureiros, mas aos interessados, eu quero, eu quero saber o que que Deus quer de mim, o que que o Senhor quer de mim, amanhã, oito da noite, aqui, no Templo de Salomão, Deus abençoe a todos, e até amanhã, em nome de Jesus, amém.